Amém! O Gustavo aprovou o meu sermão, então ele sabia que eu tinha ainda muita coisa para falar, mas nós temos que honrar também o tempo dos irmãos. Então o Senhor, no Seu tempo, também faz tudo perfeito. E hoje, então, eu vou continuar e concluir, explorando um pouco mais alguns aspectos bem práticos de muitas pessoas que precisam saber agora o que eu faço com tudo isso, o que eu faço com todas essas revelações, essa luz que está iluminando os fundamentos invisíveis desse legado que eu recebi dos meus antepassados. Talvez você não esteve aqui semana passada, te encorajo a voltar no nosso canal no YouTube e a ouvir, assistir de todo o coração aberto para pedir ao Espírito Santo que você esteja alinhado com aquilo que Ele tem feito nessa série Legado. E hoje é a última ministração dentro dessa série. Nós já recebemos muitos testemunhos desde a semana passada, isso também nos encorajou, mas algo que mexeu muito comigo, que eu recebi como um sinal de Deus, pois eu tenho entendido que tudo o que acontece no espiritual se manifesta no natural de alguma forma. Então você pode prestar atenção na sua vida, você pode prestar atenção nos jornais, quando você se reúne com irmãos para orar pela cidade, pela nação, você vai sempre ver algo que vai ser um selo daquilo que Deus está fazendo no espiritual. E, meu Deus, vou contar uma coisa aqui muito especial. Os irmãos que estavam aqui semana passada ouviram a minha tia Rosângela dando o próprio testemunho no áudio de WhatsApp que eu mostrei para vocês. E, naquele testemunho, ela contou como um dos motivos que tinha deixado a minha avó materna, a mãe dela e da minha mãe, muito triste e, num momento de depressão, enquanto estava grávida dela, é que o meu bisavô, o reverendo Antídio, havia se mudado de Caratinga para o Rio de Janeiro. E aquilo também foi uma chave que eu peguei de uma parte do testemunho da minha família que eu não sabia. E já trabalhei isso essa semana, viu, gente? No meu legado. Porque, quem aqui sabe, é a dificuldade para eu chegar com a alma aqui no sul da Flórida, não é, gente? E, então, a minha tia citou Caratinga no testemunho. Não é que, no final do culto, tinha um senhor aqui que veio nos visitar. De onde vocês acham que ele era? Quem sabe onde fica Caratinga? Gente, Deus sabe onde fica Caratinga. E Deus fez esse senhor comprar a passagem dele, vir, não para Belo Horizonte, gente, ele não foi para a capital. Ele mora no interior de Minas, ele foi parar no sul da Flórida. E ele veio na nossa igreja, entre tantas igrejas. Agora, vocês estão sentados já, né? Ele é pastor da igreja presbiteriana em Caratinga, que comprou o cinema onde meu avô e minha avó deram o primeiro beijo. E eu estive lá com o Diante do Trono, no início do nosso ministério, fiz questão de levar o meu avô e minha avó na van com a gente, nunca mais eles foram comigo. Mas eles também queriam voltar a Caratinga, aquilo foi muito significativo. Então, eu ministrei nesse antigo cinema, que é essa igreja, e durante o culto ainda pude falar, olha, irmãos, vocês que estão aí nesse segundo banco aí da galeria, foi aí nesse cantinho que meu avô e minha avó deram o primeiro beijo. Enfim, se você não está entendendo por que eu estou falando tanto disso, volte no nosso canal e assista a mensagem da semana passada. Então, aquilo mexeu muito comigo. Da mesma forma, no nosso retiro de mulheres do ano passado, quantas mulheres diante do trono estavam lá? Eu também contei pela primeira vez algo inusitado, que eu não sabia que eu tinha no meu subconsciente, e que o Espírito Santo trouxe à tona, como aquela dracma perdida. A mulher procurou até achar, e o tema do retiro era dracma. E a luz do Espírito Santo é essa luz, aquela lâmpada que a mulher acendeu e procurava nas gretas do chão, das pedras, até achar. E o Espírito Santo vai nos iluminar. Tenho recebido vários testemunhos da semana passada para cá, pessoas tendo sonhos, pessoas tendo entendimento de situações nas suas vidas, isso tudo nos encorajou a continuar. E no retiro eu contei um testemunho também, de algo que o Espírito Santo trouxe à minha lembrança. Eu vou falar aqui claramente, porque o Espírito Santo também colocou no meu coração que muitas das coisas que eu vou citando aqui são como palavras de conhecimento para encorajar a sua fé na sua história também. E quando eu tinha uns 10 ou 11 anos de idade, eu estava numa passagem de ano na nossa igreja em Belo Horizonte, e eu estava numa ala onde ficava mais na lateral, e os adolescentes estavam ali, os juniores estavam ali, e um dos líderes era um rapaz de uns 17 anos, e eu tinha 10, 11 anos, e eu não me lembrava disso, mas, num momento também, sem esperar, o Espírito Santo traz à tona. E aí ele me lembrou que esse rapaz me segurou no colo dele. E tudo bem, ele era um tio, que cuidava da gente, só que, como eu já estava maiorzinha, aquilo me constrangeu, e eu tentei sair do colo dele. Não aconteceu nada demais, mas aquele constrangimento que eu senti, e ele me segurando, aquilo me trouxe, assim, uma sensação de defraudação. E eu falei, Espírito Santo, com 40 e tantos anos de idade, lembrando de algo que aconteceu 30 anos atrás, e o Espírito Santo começou a falar comigo. E, no retiro, eu contei para as irmãs as sequelas daquele sentimento que aconteceu ali, aquela quebra, aquele pequeno trauma que aconteceu ali, e como o Espírito Santo me curou. Quando eu comecei a falar, Senhor, então, o Senhor está me mostrando isso para me curar, para me libertar, para me restaurar. E nós entendemos que nós estamos sendo curados, sendo libertos, para deixar um legado de bênção para a próxima geração. E se existia algum bloqueio, alguma barreira em mim, até mesmo para com o meu esposo, o Senhor está aí demolindo essas fortalezas mentirosas, estabelecendo a verdade dele. Onde que eu quero chegar, gente? Não comecei a pregar ainda não, tá? Nos sinais. Vocês acreditam que eu cheguei de viagem do retiro, fui para casa, e o Gustavo veio pregar, era domingo à noite. Quando ele voltou para casa, ele falou assim, Ana, olha aqui, umas sacolas, uns presentes que uma irmã trouxe para você. E eram vários presentes, uma sacola bonita, várias coisas legais. E aí ele falou assim, essa irmã diz que te conhece desde a sua infância. Quando eu peguei o cartão, estava descrito lá, ela já mora aqui há mais de 20 anos, ou seja, gente, a igreja está aqui, naquela época, já há três anos e meio, e pela primeira vez ela veio para te deixar esses presentes, porque ela mora em West Palm Beach. Quando eu li, eu abalei, falei, o que é isso? Falei, Gustavo, você não acredita. Sabe aquela história que um dia eu te contei, que você orou por mim? Eu compartilhei esse testemunho com as irmãs no retiro e chego aqui, sabe quem é essa irmã? Essa moça aqui, quer dizer, ela já não é moça mais, essa mulher aqui, que era minha amiga de infância, ela é irmã gêmea do rapaz que eu sentei no colo dele e que não me deixou sair. Eu entendi imediatamente que aquele era um sinal de restituição. Você pode aplaudir o senhor por isso? O mundo espiritual se move, o mundo espiritual se move e se manifesta com cura, com libertação para as nossas vidas. Então, eu quero já liberar sobre você desde o início, nessa introdução, que coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Coisas que você vai conhecer, que você vai entender, que você vai realmente perceber que é o Espírito Santo que está trazendo a sua memória, que está te iluminando e quando você se posicionar dentro dos passos práticos que eu vou compartilhar aqui, você vai ver o desenvolver disso, você vai ver resultados, você vai ver frutos e você vai ver movimentos também no natural indicando para você que algo mudou, que não é doideira da sua cabeça, que Deus está movendo você e o mundo a seu favor. Quantos podem dizer amém? Amém? Aleluia! Glória a Deus! O legado é o que deixamos para a próxima geração. Ele pode ser um legado rico que capacita a próxima geração a ir adiante, a ir além, ou pode ser um legado pobre que, ao invés de impulsionar, vai limitar a próxima geração. Você sabe que, quando uma pessoa morre, ela deixa a herança, deixa um legado de riqueza, mas deixa a dívida também, não deixa? Então, nós não queremos deixar a dívida, nós vamos deixar legado de riqueza. Amém? Então, nós vamos perseguir as nossas curas, as nossas libertações, para deixarmos um legado rico para as nossas gerações. E não tem como nós edificarmos esse futuro dos nossos descendentes como bênção se nós não construirmos um fundamento forte, um fundamento firme. E a única rocha inabalável é Cristo. Amém? E é por causa dele que nós podemos ter esperança de um legado de bênção. O texto que nós usamos para meditar é Isaías 58, 12. Vamos ler juntos? Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aleluia! Isso é maravilhoso. Tem tantos textos que eu gostaria de colocar aqui, mas um deles também está lá em Isaías quando ele diz, né? Limpai, limpai o caminho, tirai, tirai as pedras, preparai o caminho do Senhor. Eu gosto de pensar que legado é esse meu processo de tirar as pedras do caminho, para que os meus filhos não tenham que tirar as mesmas pedras que eu já tirei. Porque isso está nivelando. Todo vale vai sendo aterrado, todo monte vai sendo nivelado e o caminho vai ficando plano. E as próximas gerações vão muito além, vão conquistar muito mais do que a gente. Não só financeiramente, no legado material, mas também emocionalmente e espiritualmente, porque nós vamos tirando pedras. E à medida que nós tiramos as pedras, que nós vamos reparando as brechas, nós vamos criando estradas para que o país que antes estava em ruína seja habitado. Por quê? Porque nós vemos que uma família restaurada, uma família com o caminho nivelado, sem pedras, ela é a base da sociedade. E quanto mais as famílias são arruinadas, mais toda uma cultura é arruinada. Pensa comigo, se eu e o meu marido lidamos com alguma perversão sexual em nossas vidas, e nós vencemos aquilo por causa de Jesus, os nossos filhos não vão precisar lidar com aquilo. E se o diabo brincar de querer, exigir alguma legalidade, a gente vai bater o pé bem firme e falar já acabou, por causa de Jesus, já acabou. Uma mentira, às vezes uma fortaleza de mentira. Se os pais são mentirosos, se os filhos convivem com mentira, aquilo se torna uma fortaleza e vai passando de geração em geração. Se você remove essa pedra, seu filho não vai ter que remover aquela pedra, porque ele vai crescer no caminho da verdade. Então, é muito lindo ver como a nossa libertação, a nossa cura e a nossa novidade de vida é o melhor legado que a gente pode deixar para as nossas famílias, nossas descendências e também para a nação. Eu e o Gustavo, a gente estava conversando e lembrando da Europa, por exemplo. Você vê um continente tão ético. Isso tudo foi fruto de quê? De famílias que experimentaram um avivamento, que passaram por um avivamento espiritual e ali dentro das suas casas, naquela geração, removeram as pedras e isso pavimentou um caminho para culturas e nações que foram estabelecidas sobre esses fundamentos. Bem, a gente falou sobre como que esse legado que nós recebemos dos antepassados também vem geneticamente e vem até pelas conexões neurais que recebemos do sistema nervoso da nossa mãe, que também já vem influenciado até pelo sistema nervoso da nossa avó. Quem lembra disso? E é algo assim tão forte que não é determinante, mas é como se fosse uma tendência muito forte em nós. e a gente falou sobre tratar com os traumas, os traumas desse legado, das histórias. A gente tem que se converter às histórias da nossa família e conversar e perguntar, porque muitas coisas vão ser explicadas assim. E eu costumo dizer que o pecado original, que foi aquele grande pecado lá no início, ele também pode ser chamado de o trauma original. Porque nós não fomos feitos para a morte. Nós não fomos feitos para o medo, para a vergonha que se instalaram pela primeira vez ali no Éden. Nós não fomos feitos para viver separados de Deus. Quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, foram expulsos do jardim, ali houve então aquele primeiro trauma, aquela grande queda, o primeiro pecado que originou tudo mais. mas as nossas vidas não são feitas só desses traumas, pecados dos antepassados, são feitas também das experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida e do que a gente pode chamar de pequenos traumas de todo dia. Então, imagina, aquele velho ditado faz todo sentido. Água mole em pedra dura? Não é versículo, não, mas é verdade. A água é mole, parece que é inofensiva, mas ela tanto bate até que fura. A Bíblia, agora é um versículo, o Provérbios fala que a mulher richosa é igual uma goteira incessante na cabeça do marido. Sabia que esse era um dos meios de tortura e de penitência? Pois é, deve doer muito, deve rachar mesmo o coco. Gente, nós precisamos entender que às vezes coisas que parecem inofensivas nos traumatizaram e foram rachaduras pequenininhas, mas elas provocam brechas na fundação invisível e aquilo se torna algo que nos fragiliza diante do pecado e diante do inimigo. Então, por exemplo, às vezes, aquelas frases, aquelas palavras no dia a dia. Nossa, que menino chato, que menino chorão, parece até menina. Deixa de ser menininha. ou aquela menina que já ouviu, o que é isso? Essa menina só quer saber de jogar bola, parece um moleque, não usa um vestido, não gosta de um laço, você parece um menino. Aí vai crescendo, ouvindo, seu preguiçoso, você não gosta de trabalhar, você não vai dar em nada na vida. Ou então a menina, o que é isso que você estava fazendo com essa brincadeira aí, com esse menino? Você é um... Aí chama a menina de uma palavra imoral. E o que que essas afirmações fazem conosco, principalmente como crianças? Principalmente nessa fase de desenvolvimento. O que que um filho faz, gente? Filho obedece. O filho obedece. Então nós precisamos entender esse poder que está na língua, que a Bíblia diz, poder de vida, poder de morte, e mudar a forma de falar com os nossos filhos. A Helena Tanuri vem, semana que vem, eles têm muitas histórias muito legais para o casamento, para a criação de filhos. E ela fala, né, que o Arthur, ele é dos quatro filhos, ele é um menino muito temoso, muito difícil. Então quando ela ia xingar o Arthur, quando ela ia gritar com o Arthur, ela diz, menino abençoado, Deus vai te usar muito, porque o diabo não vai conseguir, de tanto que você é forte, meu filho. E ela arranjava um jeito, sabe, de falar uma palavra de bênção, quando ela queria era socar o menino, né? Então a gente vai aprendendo a mudar a forma de falar, porque a gente sabe que as palavras têm o poder de morte. Então essas marcas, elas vão se tornando muito profundas dentro da gente, vão criando esses caminhos neurais e que determinam muitas vezes o nosso sentimento, o nosso comportamento na vida adulta. e a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos mostre esses pequenos traumas também, não apenas os grandes traumas de uma família com pai alcoólatra, uma violência doméstica, a separação, o divórcio dos pais, é um dos grandes traumas que fragilizam, que fragmentam a nossa alma, um abuso sexual. Então são grandes traumas, mas também pequenos traumas que nós precisamos entender como eles nos modelaram e como nós precisamos restaurar esses fundamentos, essas ruínas. A doutora Esli Carvalho, eu quero repetir isso aqui, ela tem uma frase poderosíssima, diga comigo, sem sanidade não há santidade. Pode repetir para alguém para você memorizar isso? Sem sanidade não há santidade. Por quê? Porque nós precisamos identificar a raiz do comportamento ruim, porque senão a gente fica só podando fruto podre, enquanto o problema está aqui na natureza. Não adianta eu querer que aquela árvore dê limão se ela é uma laranjeira. Ou queira que ela dá uma maçã quando ela é uma mexeriqueira. Se eu quero um fruto diferente, eu tenho que ir na raiz, eu tenho que fazer um enxerto da vida de Cristo ali para mudar aquela árvore, para trazer um fruto novo, trazer um fruto diferente, que antes era um limão amargo e vai ficar um limão doce. Isso é possível. Isso é possível. Então, nós precisamos ser curados, ser tratados na raiz para darmos um fruto diferente. É tão especial que, muitas vezes, até conversando com profissionais, conselheiros cristãos, dentro da ética da privacidade, eu gosto de ouvir as histórias, os testemunhos que embasam cientificamente muitas coisas. E eles contam, sabe, histórias maravilhosas de traumas curados, comportamento transformado. Traumas curados, desejo transformado. Tantas compulsões, tantas coisas que a gente vê que as pessoas queriam, como que eu arranco isso de mim? Eu não queria ser assim, eu não queria reagir assim, eu não queria fazer assim. E a pessoa não consegue, não consegue, às vezes, até cristãos, há muitos anos. Por quê? Porque tem que entrar lá atrás, na história dos fundamentos invisíveis. e tratar esses legados. Então, queridos, diante de tudo isso, a pergunta hoje é como fazer isso? Como dar os passos práticos para restaurar os meus fundamentos, para que as futuras gerações venham construir? O meu teto é o piso dos meus filhos. Como que eu posso deixar um fundamento firme em Cristo para as minhas futuras gerações? Quem quer saber? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre arrependimento de pecados. E depois, cura, libertação e renovação da mente. Essas são etapas interligadas e totalmente necessárias para que eu e você possamos viver na prática, não só de falar, mas sermos praticantes, não somente ouvintes, sermos aqueles que dão o bom fruto da vida de Cristo em nós. Amém? No arrependimento de pecados, eu quero começar falando sobre a percepção do comportamento errado. Talvez a gente ache que é fácil identificar que a gente está pecando, mas sabia que não é tão fácil assim? Eu ouvi uma história, eu li, eu achei muito engraçado, que um homem levou a mulher dele no médico e falou assim, doutor, minha mulher está com um problema. Ela reclama o dia todo que tem um cheiro ruim lá em casa, eu não sinto. E de noite, ela fala que tem um barulho muito forte no nosso quarto, eu não escuto. o médico pesquisou, pesquisou e falou assim, olha, o problema é que a gente tem que fazer um tratamento no seu nariz, porque você não está sentindo o cheiro dos seus flatos. E nos seus ouvidos, porque você está tão adormecido que não se escuta roncando. Então, a mulher estava percebendo, tudo de errado ou de ruim, não era nem errado, mas de ruim que o marido fazia, mas ele estava percebendo. Ele tinha um problema de olfato e de audição. Ou seja, perceber os nossos erros às vezes é muito difícil. Os outros que convivem com a gente percebem muitas vezes mais do que a gente, mais do que nós. Por isso, o Davi orou no Salmo 19, 12, ele diz assim, quem pode entender os próprios erros, expurga-me tu dos que me são ocultos. O Salmo 90, verso 8, tu conheces bem as nossas iniquidades, os nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Então, comece pedindo ao Espírito Santo, não somente para lhe mostrar e convencer do pecado, você sabe que essa é uma das funções do Espírito Santo, nos convencer do pecado. Peça a ele para lhe levar a um arrependimento genuíno. Porque quando isso acontecer, você vai sentir uma tristeza. Segunda Coríntios 7, 9 diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação e não a um remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, existem dois tipos de tristeza diferentes. E tem uma tristeza que você quer sentir. Tem uma tristeza que eu preciso sentir. A tristeza segundo Deus. Se for tristeza segundo Deus, está tudo bem. Porque essa tristeza segundo Deus, ela leva à vida, ela conduz ao arrependimento, que é a mudança de vida que nós precisamos. É o começo, é o start, é o primeiro passo. Então, peça ao Espírito Santo para te mostrar e te convencer do pecado e gerar em você essa tristeza. A psicologia fala hoje que nenhum sentimento é bom ou ruim, mas ele é como uma febre que mostra que existe algo por detrás que a gente precisa investigar. Poxa, por que eu estou triste? Então, se você perceber que é o Espírito Santo que está te convencendo do erro, então você está pronto para dar esse primeiro passo que é o arrependimento. Se houver pecado, 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados, nos purificar e nos limpar, nos lavar de toda injustiça. Não existe um pecado que Jesus não tenha morrido para perdoar. Todo e qualquer pecado, o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todo e qualquer pecado. Ah, não, Ana, não é possível. Aquele pecado, o fulano lá, o Putin lá, provocando aquelas mortes todas, aí você pode nomear os piores humanos que já passaram pela história da humanidade, sim. Jesus morreu por todos os pecados, até os pecados deles. O que nós precisamos é do arrependimento para que esse poder seja aplicado e apague, sim, qualquer pecado. Qualquer pecado. E, muitas vezes, quando o Espírito Santo começa a trazer à luz por que nós pecamos, a raiz desse pecado, ele pode nos revelar o quê? Esse legado familiar. Quando você tem a revelação de um legado familiar como uma base, uma fortaleza para esse pecado em você, que veio do seu pai, veio aquelas histórias que se repetem, todos os tios eram adúlteros, todas as tias eram feiticeiras, todo mundo era idólatra, todo mundo era isso, aquilo, e os pecados foram se repetindo. Então, você, além do arrependimento pessoal, você pode fazer, então, deve fazer, então, o quê? Arrependimento por identificação. E isso a Bíblia também nos ensina. Nós lemos Neemias orando assim, nós lemos Daniel orando assim, orando por ele, pelos seus antepassados, orando até por identificação como nação. Senhor, culturalmente, nós estamos cegos, agindo dessa forma contra o Senhor, contra os teus preceitos, mas nós não enxergamos, Senhor, porque estamos todos agindo assim, estamos cegos numa cultura antibíblica. Então, você pode se posicionar como um restaurador da brecha na sua família, nas suas gerações passadas, pedindo perdão ao Senhor, e até mesmo como intercessor na brecha da nação. O sangue de Jesus vai ser aplicado sobre a sua família. O sangue de Jesus vai ser aplicado. Eu queria que você balançasse as suas mãos aí no seu lugar, porque eu estou sentindo um peso muito grande, mas o Senhor Jesus, ele está levando as nossas cargas nessa noite. Coloque a sua vida diante do Senhor, balance as suas mãos, diga para ele, Jesus, leve os meus pecados, Senhor, pecados que me oprimem, a minha família, as gerações, Senhor, a nossa cultura, a nação. Queremos ser verdadeiramente livres, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ainda sobre arrependimento, eu queria dizer o seguinte, você lembra da cruz, o formato da cruz, ela é vertical e horizontal. Por quê? Quando nós pecamos, primeiro nós sempre pecamos contra Deus. Sempre ferimos um princípio que Deus mesmo estabeleceu, mesmo que seja só no nosso íntimo. Lá dentro do nosso pensamento, aquele ódio, aquela vingança, estou dando um exemplo aqui, você odeia alguém, deseja o mal para alguém, é você e Deus aqui que está vendo. Então, você com Deus tem que pedir perdão sempre primeiro ao Senhor. Por causa de Jesus, você tem o perdão dos seus pecados. Mas, se você pecou contra alguém e aquilo influenciou outras pessoas ou outras pessoas testemunharam o seu pecado, você também tem que pedir perdão horizontalmente, tem que fazer reparação. Essa parte é tão difícil. por exemplo, se você desrespeita o seu marido na frente dos seus filhos, fala com ele como você não deveria. Então, você vê que o clima muda em casa, não fica tudo bem, você tem que fazer o quê? Reparação. Então, pedindo perdão ao Senhor, perdão ao seu marido e diante dos seus filhos. Olha, me perdoem porque eu desonrei o papai daquela forma que eu falei, não deveria ter falado aqui. Mas, gente, parece que difícil sair, né? Quase ranger nos dentes para pedir perdão e ainda falar na frente dos outros, né? Então, é muito difícil. Por quê? Nós vamos ver aqui que estão todas as etapas interligadas e o arrependimento, o pedido de perdão horizontal, muitas vezes, ele é tão difícil porque existe uma guerra para que você não faça isso. mas se você der esse primeiro passo, você vai vencer. Você já vai ser realmente o mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Amém? Quando a gente vive, então, o arrependimento de pecados, nós entramos agora na próxima etapa, que é a cura. o salmo 139, verso 23 e 24, é lindo. Esse é um salmo maravilhoso para você memorizar e meditar. Ele diz assim, Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É tão lindo que essa palavra da sonda é uma metáfora que hoje, então, a gente tem o cateterismo que vai entrando, desentupindo veias que poderiam causar até a morte. Então, você vai pensando, Espírito Santo, me sonda, vai lá dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau, vê se tem algo escondidinho aqui que eu não percebo, que eu não vejo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vou abrir um parênteses aqui porque eu achei fenomenal. Deixa eu ver que horas são. Ai, meu Deus, a hora voa. Mas a memória dos traumas que nós vivemos muitas vezes não estão só na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, na região do nosso inconsciente. Sabia que nós temos memória no corpo inteiro? Inclusive, quando transplantam pessoas, o novo órgão recebido pelo... A pessoa que foi transplantada muitas vezes tem memória da vida de quem doou. Já pensou nisso? Teve um crime, um assassinato há uns 30 anos atrás, e isso aconteceu, que foi totalmente desvendado porque o homem que recebeu o coração de uma menina com poucos meses tinha todos os dados para a polícia encontrar o assassino. Então, isso já é algo bem estudado na ciência e mostra que o nosso corpo todo ele tem memória. Outro dia, a gente fala mais sobre isso. Mas, peça ao Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho tortuoso, algum caminho quebrado, algum caminho esburacado, aonde eu caí, aonde alguém me machucou, ou aonde eu pequei, ou alguém pecou contra mim, aquilo é um trauma, aquilo é uma queda. E, assim, a raiz vai sendo iluminada, como eu já contei a alguns testemunhos. Agora, eu quero passar dentro da cura para uma pergunta importantíssima. Quando você perceber aquele momento de trauma, aquele momento de dor, aquele momento que é a raiz do comportamento errado, então, você vai fazer a seguinte pergunta. Senhor, em que mentira eu acreditei por causa dessa dor? em que mentira eu acreditei por causa dessa dor? Então, suponhamos aqui que você recebeu aquela iluminação do Espírito Santo, que quando o seu pai abandonou a sua mãe, você acreditou que nenhum homem prestava. Ou vamos imaginar que como eu, quando o Espírito Santo me mostrou que aos 16 anos eu sofri um trauma quando eu tentei aprender a dirigir, meu pai gritou comigo pela primeira vez e aquilo me traumatizou de tal forma, o que eu acreditei? Eu não gosto de dirigir. Eu não posso dirigir, eu tenho medo de dirigir. Então, você tem que responder a essa pergunta. Em que mentira eu acreditei por causa dessa dor? Porque quando nós somos feridos e somos traumatizados, nós fazemos algo do que nós, novamente, olha, está interligado, precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender dos votos inconscientes que fizemos diante daquela dor e daquela mentira. Qual que é o voto? Eu não vou tirar carteira. Qual que é o voto? Eu não vou me casar. Qual que é o voto? Eu não vou ter filho. Qual que é o voto? Eu nunca vou falar inglês. Então, você tem que reconhecer as mentiras em que você acreditou e quais os votos inconscientes você fez. E, às vezes, até conscientes. Porque, às vezes, você teve até a coragem de falar mesmo em voz alta. Amiga, homem não presta. Para mim, produção independente. Então, a gente precisa, novamente, o que? Senhor, me perdoe. Toca a minha boca com o braço viva do altar. Purifica os meus lábios por aquilo que eu falei. Todo o acordo que eu fiz com a mentira. Eu me arrependo. Eu peço perdão, Senhor, por todo o voto inconsciente ou consciente que eu tenha feito com o pai da mentira. porque eu não vou mais construir a minha vida nesse fundamento tão frágil. A mentira não vai prevalecer. Mas a verdade é eterna. Amém? Jesus disse, eu sou o caminho à verdade e à vida. Então, você vai, novamente, passar por um arrependimento desses votos que você vai ter a revelação que a mentira, por causa da dor, afetou tantas áreas da sua vida. E muitas vezes isso vai ser o quê? Vai ser esse caminho que você vai ter que voltar, né? Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta. Então, você vai ter que voltar lá no seu marido e falar, marido, me perdoa porque eu não deixava você me tocar assim porque o Senhor me lembrou que um dia um namorado me defraudou. Você estava pagando a conta que não é sua, meu bem, me perdoa. Tem mulher vingando do namorado que teve vingando no marido. Gente, o marido não é aquele namorado. O marido não é o pai. Jesus já pagou essa conta. Amém? Então, nós precisamos voltar lá e falar, marido, me perdoe. Marido, me perdoe. Filho, me perdoe. Enfim, o Senhor vai guiar você porque o Espírito Santo não apenas tem a função de nos convencer do pecado, mas Ele também nos ensina todas as coisas. Então, Ele pega na sua mãozinha e fala, vem cá, vamos fazer esse conserto aqui. Vamos fazer essa reparação ali. Aleluia! Vamos balançar as mãos aí de novo. Tira todo o peso, Senhor. Obrigada porque ali na cruz o Senhor levou sobre si não somente os nossos pecados e maldições, mas também as nossas dores. As nossas dores o Senhor levou sobre si. pelas suas feridas nós somos sarados. O Senhor tem cura para nós, Jesus. Aleluia! Ainda falando sobre cura, é muito interessante. a minha querida psi está aqui, a Lu. Beijo! E ela estava conversando comigo sobre algo que eu já tinha feito também em terapia com a doutora Esli, que é uma das grandes mestres da terapia EMDR, que trabalha com cura de traumas. E existe um formulário chamado ASSE, que é um estudo sobre eventos adversos na infância. até os 18 anos existe lá um formulário, um estudo para você entender qual nível de trauma você tem e é muito interessante que dependendo da pontuação você percebe quão esburacado está o caminho, quão frágil está o fundamento e glória a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu amo ouvir as histórias sobre como que com o Espírito Santo todo tipo de aconselhamento cristão e trabalhar assim essa cura interior tem alta, gente. Nós temos alta por causa de Jesus, tá bom? Não tem aquela história de ficar a vida inteira lambendo ferida, não. A gente anda para frente por causa de Jesus. E nesse estudo ASSE, a gente vê assim como que está bem embasada a questão das doenças psicossomáticas. Como que as doenças no corpo adulto têm origem nos traumas da infância. Então, imagine só, se você quer viver até Jesus te chamar, você quer viver muitos anos, então você precisa ter saúde no seu corpo. Então, procure os seus traumas. Porque os traumas na infância se refletem com enfermidades na vida adulta. A doutora Esli mesmo escreveu Cure o Seu Cérebro, Cure o Seu Corpo. É um livro que você pode buscar. A doutora Ilma Cunha, que já esteve aqui também na nossa igreja, ela escreveu o livro Enigmas da Alma, em que ela conta várias histórias, até mesmo de mulheres estéreis que conseguiram engravidar depois de tratar traumas na infância. Então, existem resultados de cura no físico para enfermidades no corpo que tiveram a sua origem num trauma e que o Espírito Santo quando joga luz, o poder do sangue de Jesus vem e nos traz realmente a cura. Amém? Quem é que está pronto para ser curado no corpo? Amém? Olha, eu quero receber os testemunhos, hein? Porque não tem remédio melhor do que esse, gente. Vamos para o próximo. a libertação. A libertação. 1 João 3, versos 5, 8 e 9, associa os pecados com demônios. Diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus para tirar os pecados. E logo depois, para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. você vê o paralelo? A mesma expressão. Para isso Jesus veio para tirar os pecados. Para isso Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, não tem como. O princípio de Tiago 4, 7 mostra essa associação novamente de pecados com demônios. A fórmula da libertação está aqui. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos quebrantamos diante de Deus, quando nós vivemos um estilo de vida de arrependimento, quando a tristeza do Espírito Santo nos incomoda, nos... Deus... O diabo tem lugar, gente? Não tem. O arrependimento é a chave para a nossa libertação. Pode perceber na sua casa aquele exemplo que eu dei da discussão do casal. Muda ou não muda a atmosfera em casa? Experimenta não resolver isso. Vai pecando de novo. Vai endurecendo. Daí a pouco um está dormindo na sala. Um abismo chama outro abismo. e aquilo vai só crescendo, vai aumentando. Daí a pouco não sabe por que que divorciou. Um dia, uma irmã procurou a Dev Tyrus, que já esteve aqui conosco também, que tem nos deixado um grande legado de um novo modelo de mulher virtuosa para quem não teve poder seguir. E ela contou que essa irmã mostrou para ela um diário. Desde que ela se casou, ela anotou todas as vezes que o marido errou com ela. ela anotou todas as ofensas. Ela anotou tudo porque ela queria provar que ela tinha razão. Que coisa, né? Acho que não tinha jeito mesmo, não. Ela tinha razão. Mas Deus, Ele faz isso com a gente? quando nós nos arrependemos, o que é que Ele passa no diário? Tinta vermelha do sangue de Jesus. Ele apaga os nossos pecados e está escrito dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Por que é que nós vamos ficar lembrando do que os outros fizeram contra nós? Vamos liberar perdão. Por quê? Porque você vai pecando, o diabo vai sendo fortalecido. a opressão, a influência do mal sobre você, sobre aquele relacionamento que está em jogo, sobre aquela situação, aquilo vai só crescendo e vai só piorando. Vai só piorando. Às vezes a pessoa acha assim, ah, não, eu só vou provar um pouquinho desse pecado. Ah, eu tenho controle. Eu sou forte o suficiente. Quem aqui já passou por uma experiência de alcoolismo sabe que a vitória é cada dia sem colocar um golinho que seja do álcool na boca, não é verdade? Então, gente, nós temos que resistir firmemente, sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Libertação não é assim tão complexo como a gente imagina. Tem gente que pensa que é aquele aquela cena, daquele cara estribuchando no chão e aquela voz de monstro. Ai, meu Deus, com medo de passar por libertação. Libertação não é assim. Pode até acontecer dependendo do nível de comprometimento com as trevas que aquela pessoa tinha. Mas, libertação, gente, é toda vez que o diabo perde na sua vida. Toda vez que ele perde na sua vida. quando ele te sugeria algo e você resiste e ele foge. Isso é ser livre, verdadeiramente liberto. É mais simples do que nós imaginamos. Ser tentado pelo diabo não é pecado. O tentador se aproximou até de Jesus, lembra? Mas Jesus não pecou. Então, os demônios, eles nos rodeiam. A Bíblia diz que eles estão como aquele leão ao nosso derredor buscando a quem ele possa devorar. Resistir firmes na fé. É o que está escrito. Então, o que acontece? Ele vem nos tentar. Como é que Jesus venceu o tentador? Me digam. Com a palavra. Por quê? Quando Efésios 6 descreve a armadura do cristão, diz assim, usem o escudo da fé que é a palavra de Deus com o qual vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Então, o maligno fica lá lançando os dardos inflamados. Se a gente pudesse enxergar no mundo espiritual como algumas pessoas veem, íamos enxergar aquele tanto de setas. Ouvi um testemunho maravilhoso do meu marido esses dias. A primeira parte é claro que eu não gostei. Posso contar? Deixou. Deixou. Então. Esse papo de homem para homem e eu sou a única mulher da casa. Aí ele sentado na mesa com os meninos e contando que quando ele ainda não me conhecia, graças a Deus, aleluias, né? Por isso que eu vou contar, tá? Senão não ia dar crédito. Quando eu cheguei mudou tudo, aleluia. Mas ele contando para os meninos que ele tinha tido uma namorada e que essa namorada não era crente, ele já era. E ela o convidou depois que eles terminaram para ir numa vigília. E quando chegou lá, eles receberam uma profetada de que um tinha sido feito para o outro. E aí, gente, quando terminou a vigília, ele já tinha se posicionado que aquele relacionamento não era certo. Foi bem no tempo que ele se converteu, que ele voltou para o senhor. Então, ele resolveu levá-la em casa depois da vigília. Eu falei, como assim? Mas ele disse que é porque ele ouviu aquela palavra e falou assim, será que essa palavra é de Deus? Será que é para eu dar uma chance? E quando ele estava com ela se despedindo, ele viu. Aleluia! Essa é a parte que eu gosto. Ele viu, gente, o irmão nem era ainda batizado com o Espírito Santo. Eu falei com ele, como que você teve tantas experiências sobrenaturais ainda sendo um sensacionista, que não acreditava nos dons do Espírito hoje. Deus já tinha escolhido, né? É o calvinismo, né? Enfim, voltamos aqui. Gente, ele, presbiteriano roxo, raiz, ele viu as setas voando e ele falou, isso aqui não é de Deus. soa, aleluia! Dá glória, gente! Senão você não estaria aqui hoje, nem eu. Aleluia! Ele viu as setas, ele viu as setas e ele, bye, bye, tchauzinho. Oh, glórias. Gente, se nós pudéssemos ver as setas voando, as setas voando, os dardos inflamados são figuras do exército, das guerras daquele tempo, das guerras romanas e como eles inflamavam as pontas das flechas com fogo. Então, os dardos inflamados, o tentador, ele vai se aproximar. Tem gente que se sente sujo por ter sido tentado. Tentação não é pecado. Mas aí, como é que nós vamos vencer? Com a palavra, é o nosso escudo. E é aí, gente, que eu acredito que a gente vive realmente a batalha espiritual. No tete a tete da batalha contra o tentador. Porque se nós não pecamos, se nós não cedemos, se nós não damos lugar ao diabo, ele não tem domínio sobre nós. A Bíblia já nos garante que em Jesus o pecado não tem domínio sobre nós. Então, por isso, o diabo não precisa nos influenciar mais. O pecado não tem domínio e o diabo não precisa ter domínio se nós não damos lugar a ele. Então, queridos, dependendo do nível em que o pecado já se enraizou, já endureceu, que a Bíblia também diz que nós precisamos nos livrar do pecado porque ele endurece o nosso coração. Dependendo do nível que esse pecado está enraizado e ainda mais se ele for um pecado geracional, então, quer dizer, a influência demoníaca ali já está há gerações agindo, aí essa batalha, essa resistência vai ser muito mais acirrada. Entende? Mas eu te garanto que ele um dia não vai nem mais bater na sua porta porque ele vai ver que não tem mesmo lugar. Eu hoje não sou tentada com algumas coisas que eu já fui. Quem é que já tem essa experiência? Não quer dizer que eu vou bobear com o pecado, não, mas tem pratos que não me apetecem mais. Até olho para trás e falo, gente, como que eu fazia isso? Como que eu queria isso? Porque nós somos transformados de glória em glória, mais e mais parecidos com o Senhor, desejando o que ele deseja. Então, o pecado é assim, não brinque com o pecado e entenda que o tamanho da raiz que aquilo tem na sua vida ou só na sua vez ou generacionalmente aquilo vai significar mais batalha. Então, por exemplo, vou usar você de novo, você me usa muito de exemplo, vou colar de novo do Gustavo. Amor, prometo que só agora que eu percebi isso. Será que foi algo inconsciente? Mas ele conta que eu acho importante porque ser vulnerável é autorizar vocês a serem também. E o Gustavo conta que quando ele se converteu, ele começou a travar a batalha contra o pecado e contra Satanás, o tentador. E ele conta que ele foi liberto imediatamente de todos os vícios. Ele parou de até desejar as drogas que ele usava, o cigarro. Gente, não dá nem para imaginar algo que o Gustavo estava com o cigarro na boca. Não dá para imaginar o Gustavo com um copo de bebida na mão. Não dá para imaginar o Gustavo com a boca suja de palavrão. Isso, gente, vamos aplaudir a nova criação em Cristo? É isso que Jesus faz na nossa vida. É algo assim maravilhoso. É algo que dá glórias a Deus. É um novo nascimento. Dá uma olhadinha para o irmão do seu lado e aplauda ele também. Olha aí a nova criatura. Que coisa mais linda que você é por causa de Jesus na sua vida. Mas teve um pecado que estava muito enraizado. E nós sabemos que também tem a ver com algo geracional. Porque na família do Gustavo, infelizmente, demorou algumas gerações de crentes para entenderem algumas coisas. Algumas coisas eram até aceitas culturalmente. Entende? De geração e geração o diabo tinha ali uma legalidade. E ele conta o que Jesus também fala que existem algumas castas que só saem com jejum e oração. E ele teve que jejuar, orar, buscar muito a Deus porque ele vencia, caía. Vencia, caía no pecado da pornografia. Mas chegou aquele tempo do romper de Deus na vida dele. que bom que é um pai poder chegar para um filho adolescente e falar assim, filho, eu já tirei essa pedra, deixa eu te contar aqui. É esse legado de bênção que você vai deixar para os seus filhos. Que você tem autoridade para marchar no quarto deles e falar assim, olha Satanás, esses meninos aqui, eles não vão passar pelo que eu passei, eu já te repreendo em nome de Jesus. Olha, é muito lindo você ter autoridade por causa de Jesus e por causa do seu testemunho. A Bíblia diz que eles o venceram, venceram Satanás por causa do sangue do cordeiro e do seu testemunho. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, isso é libertação, sabe? É algo que a gente pode viver como crente, sem aquelas, aquelas, aqueles argumentos, que só nos impediam de viver a libertação. Nossa, mas libertação é para quem não tem o Espírito Santo. Eu não quero lá saber onde que o demônio fica, onde que ele age, eu só quero ser livre dele. Eu só quero ser cheia do Espírito Santo para não ter nenhum cantinho na minha vida para o diabo agir. Uma vez que você está consciente daquela área de fraqueza, de trauma, que a Bíblia diz que o diabo só tenta a gente de acordo com a nossa concupiscência, ele não vai te oferecer algo que não te apetece. Então, uma vez que você sabe daquela área, então, você precisa fazer o quê? Se munir das armas espirituais. Já que a espada do Espírito é a palavra de Deus, aí a gente entra na renovação da mente. Você precisa fazer o quê? Memorizar as Escrituras. aprender tudo que você puder que a Bíblia diz naquela área. O que a Bíblia fala sobre a ganância? Sobre essa ambição de ficar rico? O que a Bíblia me fala sobre o dinheiro? Qual o lugar do dinheiro na minha vida? O que a Bíblia me ensina sobre as riquezas desse mundo? Deixa eu mergulhar, porque isso aí nas Escrituras vai ser o quê? Vai ser a minha munição. Vai ser a forma que eu vou ter de me defender quando o tentador se aproximar. Está entendendo como funciona? E aí você vai crescer, você vai ficar com os músculos fortes espirituais, porque você vai estar realmente como um guerreiro para resistir o inimigo. A gente se munindo da palavra de Deus, conscientes, arrependidos, perdoados, curados, libertos, a gente vai fazer substituir as mentiras nas quais nós acreditamos pela verdade da palavra de Deus. Então, imagine uma pessoa que é recém-convertida. Lembra quando talvez você se converteu e talvez você tinha como o Gustavo um pecadão, como a gente fala. Ou então um traumão, alguma coisa bem complexa. e que tinha se tornado um padrão para você. Aí, você se converteu e você viveu aquela experiência forte, chorou muito, e você estava às vezes até passando um momento muito difícil e você veio ao altar, veio na igreja por causa daquele problema, então foi uma experiência forte, uma nova conexão neural começou a ser formada. Aí você começa a criar um novo hábito, um outro caminho neural começa a se formar na sua vida. Você começa a vir na igreja todo domingo. Não tinha essa cultura? Você começa a vir na igreja todo domingo. Você está criando o quê? Um novo caminho, um novo estilo de vida, uma nova resposta. Aí você começa a ler a sua Bíblia, aí você começa a fazer a sua devocional, você vai se munindo da palavra, aquilo vai criando o quê? A verdade vai substituindo as mentiras. você muda a roda de amigos, você muda a forma de conversar, a trilha sonora do seu dia a dia agora é diante do trono. Ou seja, você vai mudando tudo, você vai criando novos hábitos e aquela forma de viver antes de Cristo vai sendo transformada. É isso que se chama a renovação da nossa mente, que está lá em Romanos 12, 2. não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, queridos, é importantíssimo a gente fazer esse processo completo. mas imagine que aquele irmãozinho vem na igreja, muda a roda de amigos, mas aquele X da questão na vida dele, ele não trabalha aquilo. Ele não substitui as mentiras, ele continua acreditando que Deus errou quando fez o corpo dele, ele cresceu assim, ele já tem muitos anos com esse tipo de fundamento, então, ele está indo bem, está no primeiro amor. Ai, voltou do acampamento, voltou do encontro, tremendo, ai, ele está muito feliz, aí vai passando os meses e tal, e de repente a seta inflamada vem. Será que Deus disse isso mesmo? Mesmo tentador lá do Éden. será que você é isso mesmo? E aquele irmãozinho que não estava embasado na verdade, que não estava munido com o escudo da palavra, ele tinha tantos caminhos antigos que ele cai. E quando ele cai, ele começa a acreditar mais uma mentira. Ai, eu já tentei a igreja. eu já experimentei o cristianismo. Não tem jeito para mim. Ou então, não, acho que eu consigo mudar tudo, mas isso não. Ou então, ah, isso é tudo mentira, não funciona para ninguém, não funciona para mim, não funciona para ninguém, sai até da igreja. Quando, na verdade, o que faltou foi completar o processo da renovação da mente. nós precisamos perseguir todas as etapas, não desistir, porque Deus, Jesus não desiste de nós. Ele quer nos transformar até aquele dia quando nós vamos ser completamente sem pecado, nós vamos ver o Senhor face a face como Ele é, nós vamos ser como Ele é. mas até aquele dia é como a luz que brilha e cada vez que a gente se aproxima dela a gente fala estou tão suja. Aí vai lá, se lava, se limpa e tal. Oh, obrigada, Jesus. Oh, não acredito nisso que eu estou vendo aqui em mim. E a gente vai sendo limpo, purificado, curado, liberto, restaurado, com uma glória cada vez maior. A nossa salvação também é um processo. A Bíblia diz que nós precisamos o quê? Desenvolver a nossa salvação. A nossa santificação não é um momento, é um estilo de vida. O santo não é aquele que nunca peca, mas é aquele que sempre se lava. E assim, todos esses passos são interligados. E a renovação da mente, queridos, ela é tão importante, tão preciosa. Crie esse novo hábito de ler a Bíblia. Crie esse hábito de estudar os temas que você precisa. De ler sobre aquilo que você precisa memorizar. Além da... Gente, olha só, agora que eu percebi que eu fiz uma confusãozinha aqui. Obrigada. o escudo da fé e a espada do Espírito que é a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra, não era heresia o que eu falei, não. Mas o que eu ia falar agora que me mostrou o meu erro é que na armadura de Efésios 6, aquela espada não é uma espada como aquelas que a gente tem lá em casa para os meninos brincarem. Aquela espada comprida, longa, sabe? bem bonita, bem romantizada. Aquelas espadas bonitas que às vezes até colocam para enfeitar nas paredes. Era mais um... Parece um punhal. Por quê? Porque o inimigo ele chega muito perto. E se você tiver um versículo apenas está escrito. Você vai derrotar o seu inimigo. Então, leia a Bíblia, memorize um versículo que seja até que você consiga falar aquilo de cor. Eu me lembro quando eu era adolescente e comecei a experimentar algumas curas e libertações e as minhas experiências com o Senhor aumentaram muito naquele tempo. Eu decorava salmos inteiros que até hoje são muito importantes para mim. Eu decorava o salmo 27, o salmo 32, o salmo 51 e por aí vai. Você vai decorando Isaías 54. Às vezes eu era tão atormentada com pensamentos que eu sei que o inimigo estava ali tentando contra a minha vida e quando eu ia declarando a palavra, ia declarando a palavra, resistia ao diabo. ele fugirá de vós. A palavra de Deus ela é a nossa espada, ela é a nossa vitória. Gente, para terminar, eu teria muitos testemunhos, mas eu queria colocar aqui uma jornada pessoal que eu vivi com o meu esposo quando nós tínhamos uns sete anos de casados. Também foi muito especial isso porque nós viemos passear aqui nos Estados Unidos e nós ficamos em Fort Lauderdale de férias uns dias. Mal sabíamos que aqui o Senhor nos plantaria como igreja, como família. E aí a gente foi na... no outro lado da Flórida, em São Pittsburgh, e a gente estava ali e eu tive uma discussão com o Gustavo. E aquela discussão foi ridícula, eu nem lembro o motivo. Quem é que sabe que depois a gente vê que não valia a pena aquela briga? A gente nem lembra os motivos. E ele saiu para correr, eu acho que ele tinha um hábito muito melhor do que o meu para aliviar as tensões, e eu fui chorar até dormir. Quando ele voltou para o quarto do hotel, eu estava chorando de novo, só que era de desespero porque eu tinha tido um sonho que eu tenho certeza que era um sonho de revelação. Nós conversamos ali, tomamos uma decisão e nós iniciamos esse processo como casal, porque no meu sonho eu via um castelo nos fundos da casa da minha avó. Olha aí de novo. E a minha bisavó estava na varanda do castelo. Lembra, nós falamos semana passada que a Bíblia diz sobre os pecados que Deus visita, até a terceira e quarta geração. A minha bisavó na varanda do castelo me entregava um vestido de veludo vermelho e falava para mim toma Ana, agora é a sua vez. E essa bisa, o apelido dela era Chumba, porque ela era uma mulher muito pesada. Ela, eu não gosto desse termo, mas ela judiava do meu bisavô. Ela era uma mulher má. E as histórias são realmente de um legado muito ruim. Eu consigo só imaginar as dores que ela sofreu para ela ter tido frutos assim. Então, nós começamos, juntos ali, eu pedi perdão para ele, nós começamos a nos arrepender. Toda vez que eu sentia uma repulsa contra ele, toda vez que eu falava de uma forma desonrosa, toda vez que eu resistia um carinho dele, toda vez que eu reclamava, toda vez que eu era richosa, briguenta, vou contando tudo aqui, já fiz tudo isso, sim. Toda vez que eu tinha esse tipo de comportamento que eu não queria ter, às vezes eu nem sabia por que eu tinha, então nós parávamos, nós estávamos conscientes, então eu pedia perdão, ou ele me lembrava, Ana, aí eu pedia perdão e aí eu comecei a buscar cura, descobri todo um legado familiar que precisava mesmo ser tratado e começamos a resistir ao diabo, e ele fugia. E aí, que delícia, né amor? De casamento a gente construiu sobre fundamentos novos. A renovação da mente foi assim muito importante porque eu comecei a buscar novos padrões para eu imitar, eu acho que a minha mãe, apesar dela ser uma mulher virtuosa, submissa, na minha família tinha uma mania de achar que virtude passa por osmose, que não precisa explicar como é que faz, mas tem, tem que conversar, tem que contar, tem que dar receita do bolo, senão a pessoa morre com a virtude e ninguém sabe como que ela chegou lá, né? Então, gente, a Dev Tyrus entrou para suprir uma grande lacuna na minha vida, assim nasceu Mulheres de Anjo do Trono, transformou tanto o meu entendimento que eu falei, Dev, eu não sei falar isso, eu nem posso, não tenho autoridade, mas estou começando a minha jornada de mulher virtuosa, você vem me ajudar a falar no Brasil? E todas nós aqui fomos tocadas por isso. Então, essa substituição das mentiras pela verdade, comecei a viver isso e eu posso dizer que se hoje eu sou a mulher mais feliz, casada, viva, nesse planeta, se eu sou casada com o homem mais feliz, casado, vivo, desse planeta, né? É porque é possível por causa de Jesus. Semana que vem, se Deus quiser, na conferência de casais, a gente fala mais disso. E eu queria te pedir para ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Balance as suas mãos mais uma vez ao Senhor. Entregue a Ele qualquer peso que você sentiu. Entregue a Ele qualquer opressão que você sentiu. Senhor, nós não temos muito tempo aqui, mas o Senhor tem todo o tempo. O Senhor pode falar conosco à noite, em sonhos. O Senhor pode interromper as nossas devocionais e nos trazer à luz algo que está oculto para nós. O Senhor pode sussurrar nos nossos ouvidos, dentro do carro, na beira da pia, tomando um banho, em qualquer momento, o Senhor fala, nos mostra aquilo que nós não vemos, nos faz saber o que só o Senhor conhece do nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, porque em Ti há perdão, porque em Ti há cura, porque em Ti há libertação, porque em Ti há novidade de vida para nós. Espírito Santo, toma-nos pela mão, nos guia em vereda plana, porque Tu és o nosso Deus, nos ensina o Teu novo e vivo caminho. Nós já te agradecemos por tudo que vamos ouvir, de transformação, não de religião, mas de vida contigo, a partir dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou ao Seu amor. Juntou os meus pedaços e me fez de novo. Do meu coração é defenso, sim, quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou, me reapresentou, ao Seu amor. Juntou os meus pedaços e me fez de novo. Do meu coração é defenso, do meu coração é defenso. Aleluia, me salvou, do seu jeito é melhor. Aleluia, aleluia, grande defenso, do seu jeito é melhor. quando eu me perdi, quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou, ao Seu amor. Jesus, me perdi, Jesus, me perdi, me perdi, mais de novo. Do meu coração é defenso, do meu coração é defenso, do meu coração é defenso, aleluia. Antes de terminarmos, queria pedir os intercessores para virem aqui à frente, por favor. Eles estão aqui à frente por você e para orarem por você. Se o Espírito Santo falou com você alguma coisa nessa mensagem, algo que mexeu no seu coração e você percebeu, Deus, eu preciso ser curado nessa área. Deus, eu preciso ser transformado aqui. Não vá embora com esse peso. Não vá embora com essa marca, esse trauma. Venha deixar no altar no nome de Jesus. E os intercessores estão aqui, os nossos irmãos e irmãs estão aqui para ministrarem sobre a sua vida, orarem com você para que esse peso fique aqui aos pés da cruz. no nome de Jesus. Então, não vá embora sem antes orarmos com você. Se você precisa de entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele, você também pode vir aqui que queremos orar com você. Eu vou estar orando e se você sentir, você já pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, sem constrangimento nenhum. Pai, te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por aquilo que o Teu Santo Espírito fez nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Bendito seja o nome do Senhor que nos faz nova criação em Jesus. O Senhor nos faz sair daqui livres. O Senhor nos faz sair daqui com a certeza de que o pecado foi vencido na cruz, o diabo foi derrotado na cruz e somos livres por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus e da palavra do testemunho. Te agradecemos, ó Pai. E se em alguma área, ó Deus, ainda temos alguma guerra, se em alguma área ainda temos algum trauma, se em alguma área ainda temos alguma escuridão, Pai, que nessa noite a Tua luz brilhe, que nessa noite haja cura, que nessa noite haja libertação e nessa noite o fardo permaneça aqui no altar aos Teus pés, Pai, no nome de Jesus. E que saiamos daqui celebrando o Teu nome, a vitória do Cordeiro de Deus que já tirou o pecado do mundo. Abençoa-nos, ó Pai. Nós Te pedimos o nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus do nosso Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida meu irmão e minha irmã e sobre todo o povo de Deus espalhado pelas nações da terra hoje e para todos sempre. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Você precisa de oração, sai do seu lugar. Queremos orar por você no nome de Jesus. Não pode imaginar. worsherritos do cultivo oração ou 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 o ou E aí